Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fala aí pessoal! Iniciando mais um vídeo no canal Na estrada com Hot Wheels E no vídeo de hoje estamos muito contentes e muito felizes Porque conseguimos chegar aos nossos 500 inscritos no canal Nossa, eu nem imagino como a gente estava super ansioso Vai chegar aos 500 Ansiedade aqui mais do Luciano do que de mim, né? Porque ele é super ansioso Eu já sou mais tranquila E para comemorar com vocês Vamos colocar para respirar essa minha vida Toque aqui, ó Vamos colocar ela para respirar E para vocês, pessoal A gente não iria colocar mais perdição E aí decidimos que sim, que vale a pena, né? Vocês merecem Mas antes Deixar o like Deixar o like e se inscrever no canal Então a gente envia o vídeo E às vezes acontece isso com nós também A gente seguir um canal E não receber a notificação Quando a pessoa posta o vídeo Então isso acontece com nós Como acontece com a gente E pode acontecer com vocês também Agora chega de Lero Lero Vamos abrir a miniatura Que é a mais importante Depois da vida Então pessoal O Luciano já fez uma abertura ali com o estilete Para ficar mais fácil Porque senão ia demorar muito Ficar um vídeo muito longo E aí ele já Já tiramos ali daquela primeira embalagem E agora vem a segunda embalagem Que é o acrílico, né? Que ela fica dentro Que ela vai ficar, né? E fica muito bem protegido Não pega pó De maneira alguma Porque é muito bem fechadinha Como vocês podem ver aí Bem ao... Gostei bem Nossa, muito top A gente está muito contente Com essa miniatura Esse dourado dela Do bagageiro Os paralamas Olha lá dentro bem O acabamento bem Olha o banco dela Também é em dourado A direção também Dá para pegar Deu Nossa Gostamos, viu? Linda Esse cor verde É uma cor muito linda também Quando a gente conhecer o carro real Que a gente está querendo conhecer o carro real A gente vai Entrar dentro Para tirar foto, né? Vamos Com certeza Vamos tirar muitas fotos E vamos levar essa aqui Para poder Tirar foto juntos Vai ser uma oportunidade Vai aparecer aí Uma oportunidade De conhecer O carro real E aí Vamos filmar tudo Para vocês também A escadinha ali também Olha Que sobe com bagageiro Muito top Ela é uma van curta, né? Isso Esse As rodas ali O símbolo da Volks ali na frente Para a brisa Está perfeito Nossa Que presentão de 500 inscritos, hein? Isso Top demais Amamos Vamos tirar ela daqui? E para tirar ela dali Tem que ter a chavinha, né? Onde você colocou a chave? Daqui Ah, ele já veio preparar Não é essa chave É uma chave feliz Problemas técnicos Voltamos ali Depois dos problemas técnicos do canal Se puder, né? Se puder já voltamos Isso Isso aí O Luciano O Luciano conseguiu tirar ali o parafuso Agora ela está em mãos Olha só Olha só Que coisa mais linda Que é essa Minha cura, pessoal Estou apaixonada Pessoalmente Pegando assim nas mãos É outra coisa É outra coisa, né? O Luciano É É É totalmente diferente Você sentir os detalhes Olha para vocês verem aqui, ó Volta lá Aqui tem o Do Que é a entrada de ar Entrada de ar Ali E onde abastece Exatamente Olha só os detalhes A maçaleta dourada Isso Está embaixo Bem detalhados Olha a parte de baixo dela Como é Linda Perfeita Pode ir de borracha O acabamento dela Está de primeira mesmo Está mesmo Muito bom O MG está de parabéns O detalhe da aposta Que eu falo ali Da maçaneta Olha Mostra aí Ele é dourado também, ó Muito bom Top Nossa, eu estou apaixonada Tem até o detalhe ali Da maçaneta Da Quebra parte de trás, né? Isso, olha só que legal São dois vals Nossa, eu gostei Dourado Muito Nossa, vocês não tem ideia De como é pegar assim Na mão Olha ali o para-brisa Que eu falei Os bancos lá dentro Ah, maravilhosa 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 mesmo Fizemos uma boa compra Para a nossa coleção E pretendemos E pretendemos Procurar mais É Porque Vale a pena, viu pessoal Vale muito a pena Essa cor verde E um verde militar Está muito linda Está muito linda mesmo Então é isso, né? Amei E aí pessoal Gostaram do vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Porque nós curtimos muito Fazer esse vídeo Eu principalmente Porque eu já estava doido Para abrir ela Eu já queria fazer Já no 400 Já queria Foda Já queria Já Cortar ela Nossa, está aqui Ao contrário É assim Eu já queria Já pegar ela Abrir ela Nossa, mas é muito linda Mesmo E a experiência De tirar ela Da embalagem Do acrílico Aqui É surreal Pelo menos Para mim Foi Foi também Foi muito emocionante Então Quase foi Pessoal Não liga não É porque De vez em quando Ele tem esse lado De humorístico Então Mas olha Foi mesmo Foi muita emoção Estamos muito contentes Pelos nossos Danilo Gentili Quiser contratar Lá com a equipe Contrata Contrata ele Porque a gente está precisando Financeiramente E a gente A gente está muito contente Com os nossos 500 inscritos Espero que Venham muito mais Inscritos Do nosso canal Que nós precisamos Precisamos muito mesmo E se cada um De vocês Inscritos E agora a gente vai Entrar numa outra Uma nova fase Aí a gente vai Começar a divulgar Mais vídeos Que é o propósito Do canal Sim Com certeza Porque o nosso canal É na estrada Com Hot Wheels Por quê? Eu vou mostrar na estrada Porque a nossa intenção É Ir Caçar Hot Wheels Na estrada Certo? Essa é a nossa intenção É trabalho de folguinha E assim vai Conciliar o trabalho Exatamente Não é só isso aqui Nosso mundo Não gira em torno De isso Então Temos uma outra vida Que temos que É Conciliar Conciliar Exatamente Mas a nossa pretensão Um dia é chegar Porque Aqui na nossa cidade É muito difícil Caçar Hot Wheels Nós estamos encontrando mais Como encontramos no começo Estamos com muitas dificuldades Temos que Sem estrada Temos que cair na estrada Realmente Mas é isso pessoal Vamos deixar aqui Toda a nossa gratidão A todos vocês Obrigado pelos 500 inscritos Estamos muito Feliz É muito gratificante Isso pra nós E estamos Cada vez mais Entusiasmados Já está sempre fazendo Cada vez mais Mais vídeos legais Pra vocês Obrigada E Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar seu like Compartilhar nosso vídeo E ativar o sininho Exatamente Para poder chegar Os novos vídeos No YouTube E Muita sorte Pra vocês Pra nós E isso aí Estamos juntos E o Sempre Tchau pessoal Falou Até o próximo vídeo Não se esqueça De ativar o sininho E se inscrever no canal E se inscrever no canal